Primeiro-ministro Cairala Xanana Guzmão participa do Fórum Alto Nível com a parceria multi-stakeholder em Bali. Primeiro-ministro Cairala Xanana Guzmão, dia domingo, Halao, viaja em serviço em Bali, Indonésia, onde participa do Fórum Alto Nível com a parceria multi-stakeholder em Halao e Halao Ida Tolorantolo, fulano setembro. Chefe-governo viaja em Rússi Dili com o avião Aero Dili, notou o aeroporto internacional Egusti Nura Raibali, cimo-direita com o embaixador Timor-Leste para a Indonésia, Roberto Soares, embaixador indonésia para o Timor-Leste, Okto Doninus Manik, no nosso protocolo consulado Timor-Leste, Nian e a salão VIP. Equipa cobertura, GMN. Governo australia se continua cimo-trabalhador Timor-Leste, a tua serviço e a nação refere. Vice-primeiro-ministro da Austrália, Assurmalo ao primeiro-ministro, Cairela Xenana Gosmão, onde colhe a Conaba a cooperação de serviço entre o governo australiano Timor-Leste e o futuro, e o lio ato sim o jovem Timor-Leste, a tua serviço e a Austrália. Ida agradece o programa Ida Roricimo, Ida Nia Jovem Sira para a serviço Anabá, na beajuda Tabetébis. Ida nos agradece o setor de educação, Roricimo, estudantes Timor-Leste, na beabá, estudos Anabá. As we look forward, we are committed to doing everything we can to work closely with the Prime Minister and with Timor-Leste to assist in Timor-Leste development. That very much involves the training of Timor-Leste people, of access to the Australian labour market, and indeed, as the Prime Minister said, committing ourselves to the TIA initiative. Vice-Primer-Ministro, Australia, most appreciate the development of Timor-Leste in the U.S. and the plan of Kaira Lashanana-Gosman. During the government of Timor-Leste, the cooperation of the Australian government and the Timor-Leste, the service of Australia, the government is now working on the Rue Sanurresen in Rua, to now the workers in the Rue Sanurresen in Toluliu, in the service of the agriculture and agriculture in the area of the Sira Selotang. Welcome to the Simeon's Day.